Música Hora de Oralcinha, número 1 em implantes no Brasil e que está fazendo 2 anos aqui em Porto Alegre está de parabéns, a clínica cheia de valores para recepcionar todos os seus pacientes e hoje estamos de outubro rosa, não é? Dr. Charles Perfeitamente, Camila Bem-vinda de novo a nossa clínica Obrigada, prazer é nosso Perfeitamente, outubro rosa é claro que o outubro rosa o assunto é câncer de mão Sim A Oralcinha apoia essa causa Nós disponibilizamos a Oralcinha no mês de outubro para recidações, para orientação sobre o câncer de boca Pouco se fala, não é, doutor? Exatamente, há poucas campanhas que falam sobre o assunto muito poucas em qualquer setor público ou privado é muito pouca gente que fala sobre o assunto porque é um assunto delicado não é todo mundo que gosta de trocar essa ferida é difícil falar sobre isso mas preocupa a gente até porque eventualmente nós recebemos pacientes com esse tipo de problema até porque nós recebemos muitos pacientes e eventualmente a gente acaba percebendo alguma preocupação de paciente outro detectando esse problema então é muito importante que a gente se preocupe que a gente eleva informações sobre esse assunto então a Oralcinha tem essa preocupação e esse mês, em função desse, do duplo rosa nós também chamamos a atenção também do câncer de boca, não é? Assim, a gente tem hoje no Brasil cerca de 10 mil casos novos por ano cerca de 40% desses casos podem se tornar letais parece ser bobagem existe alguma causa especial? tem, as principais causas existem algumas diversas mas as principais causas são o cigarro e a bebida e a grande maioria das pessoas que são afetadas por esse problema são os homens que normalmente fumam mais, bebem mais o sol também, a exposição ao sol pode provocar esse tipo de problema sim, mas o câncer de boca, desculpa minha ignorância mas com certeza as pessoas também vão querer saber porque tu falasse agora em sol tem a ver com o lábio ou com a parte interna? com o lábio com o lábio sim, digamos pessoas que moram no interior ou trabalham de sol a sol numa lavoura, por exemplo não colocam chapéu, não colocam protetor solar também estão expostas a esse fator constante diariamente também, assim como a gente tem câncer de pele também pode ter um câncer localizado em lábio então é mais um tipo de câncer de boca entre outros fatores um deles que às vezes as pessoas não têm noção é o uso de próteses móveis parece que não mas o uso continuado de próteses mal adaptadas provocando machucaduras que a pessoa imagina que é só um calinho exato pode começar a perceber uma afta ali que não cicatriza uma machucadora ali que é resistente que não sara pode ser um sinal de um câncer felizmente a grande maioria dos cânceres hoje são benignos quer dizer, tem tratamento fácil são tratáveis, não é? exatamente e alguns não então é importante sim a gente se alientar buscar uma orientação buscar um profissional buscar essa informação sobre o assunto principalmente pessoas que usam há muitos anos esse tipo de prótese e que são fumantes que às vezes fazem o uso muito continuado de bebidas alcoólicas é importante fazer uma consulta com o dentista e tirar qualquer dúvida tirar uma preocupação e o que a gente sempre fala prevenção é sempre o melhor remédio então mesmo que você tenha um problema você resolvê-lo ou procurar o tratamento dele no início você tem muito mais chances de recuperação claro de tratamento e normalmente muito mais tranquilos também e prevenir de uma forma mais objetiva o que eu falo como forma mais objetiva? próteses móveis, por exemplo você deixar de usar uma prótese móvel que fica provocando machucaduras feridas substituí-las por próteses fixas ou por implantes dentários já é um ótimo caminho além de você evitar um trauma você está tendo um benefício maravilhoso que é de voltar a ter dentes fixos ter segurança ter estética ter função e não tem mais nada machucando porque é o seu dente de volta é claro deixar de fumar beber com parcimônia com cuidado fazer visitas no seu médico fazer visitas no seu dentista pois é o dentista quando ele faz a revisão no cliente ele consegue detectar se existe algum indício de câncer de boca tem que ser um exame mais detalhado tem tem que ser um exame mais detalhado detalhado a gente recomenda que seja feito de início o autoexame em casa mesmo então é puxar o lábio embaixo da língua colocar a língua para fora ver na bochecha para o lábio interno lábios face se tem alguma alguma mancha alguma feridinha que esteja que você esteja em dúvida o que será que é isso será que é uma uma ferida mesmo isso aqui uma cicatriza tem aqui uma afta que vive me incomodando está embaixo da prótese fique preocupado vou no dentista vai mesmo procura informação às vezes é um machucado mesmo um fibroma alguma coisa assim que é do trauma como eu disse anteriormente a grande maioria é benigna então é fácil de tratar mas se você deixa ela de uma benigna ela pode também se tornar maligna então é bom você se cuidar é importantíssimo você fazer isso e quando a pessoa já pega no estado avançado qualquer exame para a gente saber se ele está benigno ou não a gente faz um exame na cadeira aqui para o profissional se necessário faz um pequeno uma biópsia dependendo dessa biópsia ela pode ser removido um pedacinho ou inteira dependendo do tamanho ou da condição manda-se para a laboratória e faz essa análise daí a gente vai ter o diagnóstico do problema se ele é mesmo problema ou não tratamentos para isso depende do que se percebeu na análise feita em laboratório aí tem todo o processo existem casos que precisam de tratamentos quimioterápicos com radioterapia acompanhamento médico daí a partir daí já é feito em hospitais claro quando ele manda esse tipo de tratamento graças a Deus a gente sabe que apesar dos números a gente tem visto uma melhora nesses números mas anualmente a gente tem todos os anos a gente tem esse número aproximado de pessoas que estão sujeitas a surgimento de câncer e pode também levar ao óbito então muito importante a gente se alientar de novo fazer sua avaliação fazer um autoexame em casa para começar fazer uma avaliação no dentista ou no médico de sua confiança nós da Oralcim também estamos aqui à sua disposição caso você tenha dúvidas ou tenha uma preocupaçãozinha ali vem aqui a gente pode te orientar às vezes a pessoa que tem a prótese imóvel a prótese mexe e ela acha que é só um machucadinho e pode ser alguma coisa mais séria pode ser mais séria próteses bem adaptadas dificilmente vão provar vão provocar esse tipo de problema aquelas mal adaptadas ou muito antigas principalmente as totais que são as dentaduras e principalmente embaixo porque de baixo é muito difícil de parar normalmente eu diria que até quase 100% dos pacientes que vem com próteses totais hoje se sentem desconfortáveis com ela e normalmente tem algum tipo de machucadura às vezes tem o formato de um excesso de gengiva provocado pelo trauma e às vezes é uma coisa simples que a gente pode resolver aqui na clínica mesmo então faz uma pequena uma pequena cirurgia e a gente já resolve faz, manda de qualquer forma para o laboratório para ter certeza e dessa forma a gente dá essa orientação e a solução para o nosso paciente pois é a prevenção é tudo neste e em outros casos não é doutor mas a Oral-Sim além claro de ser a número um implante no Brasil ela nos dá todo esse apoio ela nos orienta faz o diagnóstico não é doutor além de tudo não é isso é super importante importante a gente tem aqui por mais que a Oral-Sim seja uma clínica de implantes dentários tenho a grata satisfação de dizer que ela é uma clínica completa ela é preparada para tudo então a gente tem aqui profissionais capacitados especializados nas mais diversas áreas em implantes em próteses o diagnóstico para esse tipo de problema também pode ser feito aqui na clínica estética ortodontia então é feito tudo aqui na clínica é isso aí e nós aqui do Feminíssima ficamos muito honrados de poder divulgar uma clínica tão séria como a Oral-Sim isso é super importante não é doutor a Oral-Sim fica aqui na Marcelo Gama esquina com a Marquesa do Pombal uma zona muito nobre aqui em Porto Alegre mas ela é extremamente acessível a todos muito fácil chegar na clínica a Marcelo Gama esquina com a Marquesa o telefone também temos o 0800 0800 404 4400 se você quiser fazer sua avaliação quiser inclusive tirar uma dúvida sobre esse tema tão importante tirar uma preocupação da sua cabeça sobre o câncer bucal fica à vontade é só ligar semana que vem mais Oral-Sim para vocês